Entendo que há uma população que ainda precisa daquele linear. Eu próprio muitas vezes preciso de um linear. Porque há sempre um dia em que tu não queres tomar decisão nenhuma. E portanto, a televisão tem aquele papel em que tu te sentas no sofá. É um bocado o papel feed me. Acho que faz falta, por exemplo, uma opção nos comandos que seja vai fazendo zapping. Porque já nem um botão quer mexer. E portanto, eu quero-me sentar, vai fazendo zapping. Até eu dizer, para aí, é isso que eu quero ver. Não sei muito bem como é que eu vejo o linear. Porque ao mesmo tempo, cada vez mais, nós temos as outras abordagens que são muito interessantes. As apps tipo Netflix, outras apps que já que não são surgido de canais, etc. Em que nós, de repente, junto da televisão, passamos a ter que tomar um conjunto de decisões. E eu começo a sentir que já são demasiadas decisões. E tu já tens de ter um trabalho de pesquisa, de descobrir, de ir à procura, de pôr-me na lista, de continuar a seguir, de não sei o quê. E isso está a deixar à televisão. A televisão não tem aquele papel de sofá, aqui estou eu. E, de repente, tu estás em frente à televisão a ter que tomar decisões, a ter que ser muito ativo. E se essas plataformas são interessantes, isso eu acho que é uma abordagem de futuro. Por outro lado, eu tenho muitas vezes esse sentimento que é, pá, dá-me qualquer coisa. Onde é que se calhar está aqui o ponto? É que se calhar num momento, e eventualmente a evolução pode-nos levar lá, é que o linear possa ser o meu linear, e não o linear generalista. E que, de repente, de acordo com um conjunto de coisas que eu quero ver, com o contexto, com o momento em que eu estou a ver, sei lá, tu entras em casa e sentaste-te no sofá. Então, se estou no sofá, e se são estas horas, eu vou-te dar aqui um linear de coisas que tu gostas de ver. Mas se andas pela casa, estás a arrumar a casa, estás a fazer outras coisas, ou se está mais gente em casa, não sei o quê, se calhar o ecrã pode começar a ter outro comportamento. E talvez nessa altura haja aqui um equilíbrio interessante entre o que é ter uma coisa linear, em que nós não temos que pensar, ou decisões a mais no processo. Agora, o linear tal como está hoje, eu acho que morrerá, no momento tem que começar a morrer um conjunto de pessoas que são as que consomem linear, porque estão no interior, porque só têm TDT, porque não sei o quê, porque já têm idade, por um conjunto de fatores, é linear. Eu já me faço confusão ver linear. Quando às vezes vou para o Alentejo e que só tenho para a visão linear, tu estás a ver uma notícia e alguém diz, é o quê? O que é que ele disse? Agora esperas. Pelas oito da noite para voltar a ver o Telejornal.